MÚSICA Dormir, o regresso dos senhores da natureza. É o pior fogo que temos em anos. Não consigo respirar. Mas, afinal, o que é que se passa aqui? Extinção Subaquática Não, não pode ser. Não, não. É a vez do Toby de levar o fofo para casa no fim de semana. Oh, não, Toby, não. Do Toby, não. Do Toby, não. Não, não. Oh, qual é o problema? Eu vou tomar bem conta dele. Está na hora do mestre do churrasco mostrar o seu talento? Oh? Hum. Oi. Oh. Ei. Isto não está a acontecer. Foi tão estranho. Eles estavam a agir como se eu não conseguisse tomar conta dele. E não consegues, Toby. Sempre que ficas com o mascote da turma, ela escapa. Olha que nem sempre. Ah, sim. Como foi com o caracol? Ah, também quem é que tem um caracol com o mascote de turma? Au, au. Já para não falar da cobra. Hum. Hum. Fomos os dois castigados e eu nem sequer cá estava quando isso aconteceu. Sabe lá como é difícil manter uma cobra num tanque? Podia ter acontecido a qualquer um. Mas não aconteceu. Aconteceu-te a ti. Desta vez tens de ter cuidado. Ele é tão mais fofo que a cobra. Oh, esqueçam. Uma pessoa pode morrer de fome à espera que isto é santa. Não se preocupem. Não vai acontecer nada ao fofo. Ei, sai daqui. Olá, gato. É óbvio que eu sei lidar com animais. Hã? Uma vez que sabes lidar com animais, não precisa da nossa ajuda. Não era isso que eu queria dizer. Senhor Fofinho. Ah. Tira as mãos de cima do meu bebê. Paula Pinkney. Neste momento fiquei mesmo feliz por te ver. Eu sei que vocês estão a preparar alguma. Mas é melhor deixarem o meu querido gatinho fora. Ela disse querido. Sabes, Razzle, tu tens de ter cuidado para que ninguém te veja. A sério? Eu estaria aqui se não houvesse problemas em gorm. Vamos embora daqui. O nosso amigo Babion voltou. E veio outra vez montado o Drakon. Pior. Ele juntou-se ao Electricorn. E àquele asqueroso barulhento, o guardião uivante. Depois ele atacou o povo do mar com um feitiço estranho. Agora há uma espécie de doença alastrada no fundo do mar. A Tantártica e a Profetisa conseguem ver o futuro e está muito preocupada. Por isso pediam ao Martel para me procurar. Para que eu vos viesse procurar. Eles parecem tão fracos. É impossível que consigam derrotar o Magmion. É melhor irmos até Gorm. Silênios. Ar. Água. Floresta. Terra. Develem-nos o guardião e ofereçam-lhe a vossa cadeira. E o guardião é... Floresta. Lucas, foste o eleito. Ei, Razzle. Enquanto estivermos em Gorm, podes tomar conta do Fofu? Eu sabia que podia contar contigo. Mas eu não sei o que é de fazer. Só tens de o alimentar e de garantir que ele não se solta. Está bem. Mas tens de ter um comportamento exemplar. Ok, pessoal. Quando quiserem. E... Contacto. Segundo o guia de viagem, vocês devem estar próximos do local onde o Magmion lançou o feitiço. Vamos. Vocês pensavam que conseguiu resistir ao Magmion. Pensem melhor. Chegámos mesmo a tempo. Vamos carregar-vos de energia rapidamente. Prontos a brilhar. Fluam poderes dos elementos. Gormindi, senhores da natureza. Força. Poderes do mar. Domínio dos ventos. Força da pedra. Perfeito. O que é agora? Está na hora do banho, Magmion. No passado tiveste sorte, mas isso muda hoje. Socorro. Por favor, malta. Socorro. 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 Ajudem-me. Ajuda, por favor. Jogam que são sorrateiros. Eu juro. Não. Aproximação. Aquela coisa vai voltar. Afastem-se, pessoal. Tu estás muito fraca para lutar. Estarás mais segura na água. Mas tu também estás fraco. Talvez tenhas a doença do cansaço que se alastrou pelo reino. Não tem problema. Eu fico bem. Martelo, junta-te a nós. Não. Eu vou lutar até ao fim. Não precisa-te esperar muito. Eu gostaria de nos servir de todos. Mas preciso deles para trabalhar nas minas subaquáticas de Klugard. Porém, se eu tivesse um super-orbit e um guerreiro como reféns, o teimoso povo do mar com certeza render-se-ia. Aguenta! Tira-me desta coisa! Drakon, cortina de fumo! Eles apanharam o Tobi! Já tenho os meus reféns. Tomem contigo, fofo! Eu não acredito que ele está preocupado com o porquinho de ainda neste momento. Eu acredito. Mas também, eu deixei tentar perceber o Tobi há já muito tempo. Os meus níveis de energia estão muito em baixo. É preciso carregar. Mas e o Tobi? Quanto mais cedo carregarem, mais cedo o ajudam. Então vamos a isso depressa. Aguenta, Tobi! Nós já voltamos. A Santos não foi suficiente. Eu quero! Eu preciso de carne! Isto ainda não terminou. Tu serás minha! Pelas esferas de gorm! Lucas, tens de nos carregar rapidamente. É isso! Claro! Por isso é que o Nico disse... Não, malta, agora já faz sentido. O feitiço do Magmione matou as algas e as plantas do reino do mar. O que fez com que a água perdesse o oxigênio. Claro! Todos os seres vivos precisam de oxigênio. Em breve, o povo do mar não vai ter nada para respirar. Não admira que o Tobi estivesse tão fraco. Hã? Ei! Para com isso! O quê? Fofo? Tu devias estar a vigiá-lo. Mas ele tinha o ar tão abandonado, então eu deixo-o sair para ele brincar. Eu vou prendê-lo. Razzle! Uh-oh. Parece que a maldição do Tobi atingiu outra das mascotes da turma. Neste momento tenho a certeza que ele tem outras preocupações. Bem visto. Vamos voltar para o poder salvar. Custa-me dizê-lo, mas antes de ir ter com o Tobi, têm de se dirigir ao mar. Nem pensar! Sabe-se lá o que o Magmione lhe está a fazer. O Magmione não fará mal ao Tobi. Ele é bastante valioso como refém. Ok. O que é que vamos fazer? Vocês só terão de ressurgitar as algas e as plantas marinhas numa pequena zona do mar. Depois a natureza encarregar-se-á de reoxigenar o resto do mar. E depois salvamos o Tobi e o martelo. É um plano. Vem cá, porquilho, porquilho! Eu tenho uma proposta. Se o povo do mar concordar servir-nos nas minas do Klugard, eu inverto o feitiço, permitindo a sobrevivência do reino do mar. Nós nunca seríamos teus escravos. Oh, mas que escolha tão infeliz. Agora, o povo do mar está condenado. Martel, está tudo bem contigo? Se é forte, eu tenho a certeza que o Nick e a Jéssica já vêm em caminho. E... contacto! Pronto-se a brilhar! O teu pai não conseguia acender o grelhador porque temos um centro de oxigênio reduzido por cima da casa. Ok, Lucas. Já chegámos. Vocês não têm muito tempo. Por todo o mundo, as máquinas estão a desligar-se e os animais estão a abandonar os seus habitats naturais. Então a falta de oxigênio está a lastrar-se. A menos que se trave o Magmion, toda a Terra está em perigo. Tipo, sem muita pressão? Tenho receio que isto possa ser o fim do nosso reino. Talvez seja a altura de fazer um acordo com o Magmion. A não ser que... nem tudo está perdido. Ser um super-herói é duro. Continua, Jéssica. Está a resultar. Estamos salvos. Respira fundo, pinça, porque temos uma batalha a travar. Bom trabalho, malta. Agora vão até à prisão para ajudar o Toby. Por acaso, não saberás como atrair o porquinho da Ida para fora do escondrijo. Estranhamente, a biblioteca não trata de assuntos porquinianos. O Toby vai ficar tão zangado contigo. Mas ainda vai ficar mais zangado comigo. Vocês salvaram o nosso reino. Em nome de todos nós, obrigada. Não desagradeçam já. Nós ainda temos trabalho para fazer. Eles chegaram. Aguenta-te, martelo. Eu estou bem agora. Talvez o mar tenha voltado à vida. Aviso-vos, assim que um dos invasores entrar na prisão, vocês serão destruídos. Diz-lhes para sair da prisão ou tu ou teu amigo estão liquidados. Têm três segundos. Um. Dois. Três. Adeus. Adeus. Está na hora de martelar. Doece a seguir, magna. Onde há? Fechamos. O povo do mar? Ah, sim. Demasiado frágeis fora de água para nos enfrentar. Estou a guardar um lugar especial nas minas para vocês os dois. Eu sei que a rendição não seja uma opção para vocês. Podes despachar isso? De que é que jogadores que estas paredes são feitas ao certo? O que é? Vão até lá fora e estranham-nos. O Drakons deve estar quase a chegar. Estes dois, eu posso com eles. Vai lá! Parece que tiveste mais olhos que barriga desta vez. Obrigado. Está péssimo. Pessoal, vocês têm de entrar na prisão. O Toby está com dificuldades. Falaste um pouquinho daí, tia? Não era uma boa altura. Aguenta, Toby. Nós vamos a caminho. Drakon! Nós tratamos do Drakon. Tu entra aí e ajuda o Toby. Provavelmente, ser meu escravo deve ser melhor do que isto. Vai lutar contra o Drakon. O Pisa e eu tratamos daqueles dois. Ok. Vamos tratar disto rápido. Eu tenho amigos lá dentro que precisam de mim. Não! 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 Não podemos descansar Eu desperdicei muito tempo convosco Peço desculpa, parece que eu falhei Tubi, já vou ao caminho Nick, conseguiste Ei, é para isso que são os irmãos Agora salta e segura-te Terminou Parece que os bons voltaram a ganhar Tenham cuidado O povo do mar vai Oh, vocês não ouviram o meu último? Já vos posso agradecer? Sim, mas não tem nada a que agradecer Ei, como é que está o porquinho da Índia? Por favor, por favor Muitos grelhados, oh sim Muitos grelhados Tu perdeste o porquinho da Índia? Não me culpes a mim Tu és o culpado por ter nomeado o Hazel como responsável Fofo, onde é que estás? Oh, eu estou metido num grande sarilho Será que o senhor Fofinho sabe o que aconteceu ao Fofo? Oh, não O gato pode ter comido o porquinho da Índia A mãe encontrou Tirei-no da minha frente Ele está mesmo esfomeado Mas o Hazel devia tê-lo alimentado Agora tudo faz sentido Ele fugiu porque estava à procura de comida que fosse saudável Eu alimentei-o com aquilo que vocês gostam de comer Ok, Fofo Vamos voltar para a gaiola Eu vou deixá-lo comer mais um pouco Não från para a gaiola Legenda por Sônia Ruberti